E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile, onde nós faremos aqui o desafio limitado de número 2. Então, nesse caso, pelo que eu fiz as minhas pesquisas iniciais, o pessoal tá usando... O pessoal tá usando dois tanques, é lógico, e a prima dona, então tem a prima dona, dois tanques, dois tanques, pode ser o arauto da luz ou a cavaleiro rosa. Essa seria a combinação que eu iria usar, mas não tem cavaleiro rosa, usa o arauto da luz, ou você pode usar esse cara aqui, que também não sei o nome, né? Eu vi outras pessoas usarem também o trapaceiro, mas eu entendi porquê, né? O trapaceiro não é tanque, né? Mas eu vou usar aqui a minha combinação, cavaleiro rosa, arauto da luz e a prima dona, que essa é a combinação que eu conheço. E você sabe a sequência, né? Você usar um dos especiais. Aí você usa o especial aqui do arauto, aí os caras vão ficar atordoados. Se esse cara recuperar, opa, soltei esse super, super soco. Aí você... opa. Não entendi. Opa. Ainda eu não entendi o especial desse cara aqui. Então, vou soltar esse super soco. Vou soltar esse especial da... Acho que o herói... Pegar o herói é melhor, né? Ué? Até de boa, isso é tranquilo. Nossa. Super soco. Não tá tão difícil. Belezinha. Só esperar eles chegarem perto e depois... Especial do... Arauto. Ah, não. Eu avancei muito rápido. Ah, bosta. Soltar o especial aqui da Cavaleiro Rosa. Se os caras voltarem. Especial aqui. Depois... Esse aqui. Beleza. Ah, bosta. Eles... Eles eram imunes. Bosta. Facilei. Isso. Ah, tá indo, gente. Não tá tão... Hum. 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 Ojo. Prima dona. Oh, curucus. Ferrou, ferrou. Hum. 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 Isso. Hum. Ah, bosta. Isso, isso, isso. Tá indo. Tá indo, gente. Tá indo. Hum. Foi! Mas quase ia morrer, né? Mas foi. Conseguimos aqui mais uma moedinha aqui, né? Pro herói, né? Deixa eu ver aqui. Olha, ele dá ouro, pesquisa e treinamento. Cara, esse aqui é herói de farm, cara. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem dessa gameplay, né? Deixa eu vazar aqui, hoje eu vou ter que trabalhar presencial. Nossa, tá muito frio, gente. Tá frio pra caramba. Então, se cuidem e saiam agasalhados. Então, é isso, gente. Valeus! E aí E aí Obrigado.